Música É isso aí galera, mais um grande amor dessa vez aqui na Avenida Parada Pinto, na Zona Norte de São Paulo Vai celebrar o aniversário dessa grande mulher, grande filha, grande mãe Uma pessoa super especial, super generosa Agradecer a toda a galera do Youtube, obrigado pelo carinho, pela audiência E até o próximo vídeo, galera do Facebook também Valeu pessoal, tchau! Música